Gabi Peixe, 35 anos, tá ligado? Meu Deus, que vergonha, cara. Cara, ele viu essa porra, mané. Caralho, viado. Ah, mano, que vergonha, viado. Pegando pessoas assim pra fazer um videozinho. Tem como mandar um salve pro Gabi Peixe, não? Gabi Peixe, valeu. Fala, Gabi Peixe. Uns parabéns aí, um salve aí, tamo junto. Ele tá fazendo 35 anos, tá ligado? Valeu, isso aí. Aí, Deus, um abraço. Jefferson, valeu. Jefferson, valeu. Eu tô pegando pessoas assim pra fazer um videozinho. Que isso? Vai se fuder, mano. Esse moleque é mal, mano. Eu tô pegando pessoas assim pra... O que ele falou mais? O que ele falou mais? Cara, olha o que esse moleque falou aqui, cara. Saudade de quando você era pobre com aquela namorada obesa. Pelo menos eu tinha namorado. A minha namorada não era obesa, não. Suave ou estranhão do caralho? Valeu, Douglas. Obrigado pelo teu subir três meses. Filho da puta. Você já pegou alguma mulherzinha na tua vida? Teu otário. Porra. Tem como mandar um salve pro Gabi Peixe, não? Gabi Peixe? Valeu. Aí, Deus, um abraço. Um abraço, meu mano. Jefferson, valeu. Da lavanderia aqui, qualquer parada. Suave. Valeu. Eu tô pegando pessoas assim pra fazer um videozinho. Que isso? Vai se fuder, mano. Esse moleque é malu. Cara, do nada, mano. Tem que um pariu, mano. Porra, 35 anos. Porra, obrigado, Jefferson, da lavanderia. Pelo salve, irmão. Você tem, mano. Sou seu fã, velho. Na moral mesmo. Lavava minhas roupas tudo aí, mano. Quando morava no Rio. E olha lá. Ele conhece o cara, viado? Olha, Gabi. Esse jogo é tipo GTA. Se chama Saint Rose 4. Tem na Epic Games. Hoje eu trago pra você... Ué? Ué, caralho? Meu Deus, que live list. Você é...